No rancho, na beira da estrada, despedida acompanharada Um canarinho cantava, minha besta Ruana sapateava Pois parece que sabia que sozinho não partia Meu amor, me acompanhava Vai machucando o coração, Everson e Emerson Não quero acreditar Que o nosso lance acabou Amor, eu quero sonhar Pra não cair na real Foi nada natural Quem ama não faz assim Não deixa o outro sozinho Me deixa em pleno abandono A noite perco o sono Precisando de carinho Não deixe tudo acabar Eu sei que você está Afim de terminar Vai ser um erro partir Mas eu não vou permitir A sua decisão Vou mostrar pro coração Que a mais forte é a paixão Isso é chuva de verão Isso é chuva de verão Isso é chuva de verão Quem ama não faz assim Não deixa o outro sozinho Me deixa em pleno abandono A noite perco o sono Precisando de carinho Não deixe tudo acabar Eu sei que você está Afim de terminar Vai ser um erro partir Mas eu não vou permitir A sua decisão Vou mostrar pro coração Que a mais forte é a paixão Isso é chuva de verão 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 Legenda Adriana Zanotto